Olá, muito boa tarde a você de casa, mais uma semana começando, né, mais um mês começando primeiro de outubro, seja muito bem-vindo, a gente tá ao vivo, 4 horas, 1 minutinho, hoje quem faz companhia pra mim é a Mika Elcevade, seja bem-vinda, Mika. Obrigada, Nath. Olha, e a gente fica junto até às 5h45 da tarde, até lá, muita coisa boa pra você. É isso mesmo, gente, mês de outubro chegou e junto com ele os preparativos pro dia das crianças. Alguns grupos já estão aí, né, se mobilizando pra fazer uma data muito especial, um momento muito legal aí pros pequenos, né, e a gente vai mostrar algumas ações solidárias que contam com a sua ajuda, viu? Daqui a pouquinho a gente traz essa reportagem pra você. E na cozinha nós temos duas receitas deliciosas. Nós vamos preparar uma massa com molho pesto, só que amazônico, bem diferente, hein? E uma sobremesa italiana, parece chique, né? É a panna cotta, só que esse doce maravilhoso você vai aproveitar com a sua família, quem sabe até hoje mesmo, porque é muito fácil de fazer, você vai se surpreender. Hum, que delícia! E a gente recebe também a vencedora do oitavo episódio do The Box, e é claro que além disso, né, tem brincadeira pra você se divertir aqui junto com a gente, tem também a fofoca do mundo das celebridades e muito mais. E falando em brincadeira, a gente já começa o programa de hoje brincando, interagindo com você que tá em casa. O que que vai acontecer? Hoje a gente tem a brincadeira do de olho na tela. Você que tá em casa tem que ficar ligadinho aqui no nosso programa desde agora, o começo até o fim. Por quê? Vai aparecer esse Mzinho aqui, ó, no cantinho, ó, tá aqui. Opa, apareceu, hein? Apareceu e junto com ele esse somzinho aí. Então você que tá em casa tem que ficar ligado. Lembrando que esse primeiro é só pra dar de exemplo, tá? Não tá valendo. E essa brincadeira vale prêmio, né, Micael? Vale, vale 50 reais, gente. É fácil, sabe por quê? Mesmo que você tenha levantado pra beber água rapidinho, olha o barulhinho e faz e aí já te chama a atenção. Fica de olho no programa do começo ao fim, quem sabe você não leva esses 50 reais, hein? É isso mesmo. No fim do programa a gente atende o ligação, então já pega o telefone, já anota aí. 21, 23, 10, 20 é o nosso telefone, tá bom? Não perde nenhum momento aqui do Magazine que tá só começando. Esse que apareceu agora não valeu, tá? A partir do próximo já vai contabilizando aí. Vamos começar o programa de hoje fofocando? Ai, adoro fofoca. Bora! Então chegou o momento do de olho nos famosos. Vamos nessa. Vamos lá, então. Vamos começar fofocando hoje aqui nessa segunda-feira. Fim de semana, né, teve muitas novidades, muitos famosos aí, muitas notícias. Seguinte, gente, inclusive, né, nesse fim de semana foi de grande emoção pra cantora sertaneja Simone, que faz dupla, né, com a irmã dela, Cimária. Ela tá novamente afastada dos palcos, né, por conta de tratamento de saúde, a gente já sabe. A Cimária é aquela mais alta, mais magrinha. E aí, o que aconteceu? A Simone, ela se despediu temporariamente, né, durante esse fim de semana num show no interior de São Pé, em Niterói, na verdade, no Rio de Janeiro. E aí, coitadinha da Simone, super emocionada, chorou bastante, agradeceu o tempo inteiro os fãs pelo carinho, pela força, né, que ela tá recebendo junto com a irmã. Então, a gente tem um trechinho desse vídeo e vou mostrar pra você agora. Rodou. Nosso último show, a espera da volta da Cimária. Então, vocês que estão aqui, eu quero contar com a ajuda, com a oração de todos vocês, pedir pra Papai do Céu trazer o mais breve possível a Cimária pra perto da gente. Porque, em comum acordo com o nosso escritório, estive ontem com a minha irmã também, fui passar três dias com ela. E nós, juntos, decidimos que a melhor coisa a se fazer agora é parar os shows. E eu sou só mais um em um milhão, sendo covarde numa ligação. E eu sou só mais um em um milhão. Pai, eu me emocionei muito, sabia? Não tem como, né, não se emocionar. Acho que o Brasil inteiro tá torcendo por essa recuperação. E o pior, né, porque todo mundo imaginava que ela já tava bem, que ia continuar fazendo o show, que a doença, realmente os riscos estavam afastados, mas às vezes a pessoa não se cuidou direitinho, não esperou até o final, às vezes acha que tá bem, e aí a doença força a pessoa a parar de novo. A gente espera que ela fique bem, né, até dezembro. Pois é, a gente fica aqui na torcida. Inclusive, quando a Cimária, né, tinha descoberto essa doença, tuberculose ganglionar e tudo que ela se afastou, a Cimária continuou fazendo esses shows pelo Brasil inteiro sozinha. Só que agora, como ela não tava totalmente recuperada e teve que parar novamente, elas se reuniram e falaram assim, não, vamos fazer o seguinte, não, vamos parar as duas, né, até você se recuperar de vez e a gente continuar fazendo shows em dupla. E aí foi essa despedida aí da Cimária, que ela chorou muito, né, se emocionou, agradeceu o carinho dos fãs e tudo. Então agora a Cimária e a Cimária deram uma pausa até a Cimária se recuperar, né, e ela já tem um show, inclusive, marcado, né, pra novembro, que é a gravação do DVD. E aí tomara que até lá, porque a gente já tá em outubro, né, falta então vamos contar um mês aí pra novembro, tomara que até lá ela já esteja bem, né. E o público tá super na torcida, imagina a emoção que não vai ser nessa gravação desse DVD, todo mundo morrendo de saudade, hein, tomara que dê tudo certo. Verdade, a gente fica aqui na torcida. Agora, olha só que bacana essa notícia que eu vou contar pra vocês agora. A dupla sertaneja Zeneto e Cristiana, eles agitaram uma festa sertaneja, né. Os dois subiram ali no trio na madrugada do sábado, desse fim de semana, e aí um vídeo gravado no fim do show mostrou a dupla com uma catadora de recicláveis em cima do palco. O Zeneto, ele anunciou que ele ia doar pra essa mulher dois mil reais e que ela iria assistir o resto do show no palco. Olha só que bacana, eu achei essas coisas tão bem, tão legal, né. Gente, que lindo, né. Porque assim, eles até perguntaram dela, quanto é que você ganha aqui quando você começa a catar essas latinhas durante um show? E ela disse, ah, eu ganho de 20 a 50 reais. Aí eles, então pronto, você vai ganhar aqui vários meses de trabalho, porque a gente vai te doar dois mil reais. E aí ela ficou muito feliz, claro que não tinha como ter sido diferente, né, gente. E a dupla, inclusive, deixou uma mensagem positiva pra todo o público e a gente vai ver agora. Rodou. Dona Cleusa, pra quem às vezes tem preguiça, né, vítima da sociedade, pra quem é a Dona Cleusa, agora são, que horas que é agora? Quase sete da manhã. Dona Cleusa, o que a senhora tá fazendo? É? A senhora tá fazendo o quê? Matando latinha. Matando latinha? Quanto que a senhora ganha pegando latinha numa festa dessa, Dona Cleusa? Quanto que a senhora arrecada pegando latinha numa festa dessa? Ah, eu acho que é 20 real e 40, ou 50. 20 ou 40 real? Fazer o seguinte, então. Eu vou pagar dois mil pra senhora acabar de assistir o show daqui em cima do palco. Pode ser, Dona? Combinado? Não tem, não tem. Eu tenho que falar em formação, não tem. Fazer o seguinte, então. Agora a senhora fica aqui. A senhora é aberta, Dona Cleusa, ou não? Não é? É de Guaraná, então. E tem gente que fala que existe vítima na sociedade, né? Olha a tua p***. O que foi nação do Pai? Coloca a Dona Cleusa ali pra assistir o show daqui em cima do palco, tá? Vamos dar essa p*** desse país! Nossa, que emoção ainda, Dona Cleusa, ficar pertinho assim dos artistas, ganhar, né, esse presente que foi assistir o show de pertinho. Fica imaginando, essa história vai contar pros netos, pra todo mundo. Pensou o negócio desse, você tá ali trabalhando, catando suas latinhas, e aí simplesmente, um cantor pega, olha pra você e fala assim, vem cá, quanto é que você ganha fazendo sua catana latinha aqui? Ah, 20 reais, 40, 50. Então tá, vou te dar dois mil. Não aparece um desse na minha vida pra falar, Nath, vem cá, vou te dar aqui esse dinheiro. Pro não aparece, meu povo. Nath, e eu acho também que tem a questão dela, a noite, ficar ali, né, catando lá. Tinha o risco, né, de ficar juntando do chão, o pessoal às vezes tá empolgado com o show, não vê, pode se machucar. Ela ganhou realmente pra noite. Poxa, que bacana, viu? A gente parabeniza muito também, né, a dupla Liza Neto e Cristiano, porque não é todo mundo que tem uma atitude tão nobre como essa, né? Parabéns, viu, meninas? Que sirva de exemplo aí pra muitos outros cantores, pra muitos outros famosos que têm condições de ajudar o próximo, né? E, gente, seguinte, agora vamos falar de uma fofura. Você que tá aí em casa já ouviu falar na Valentina Muniz? Se ainda não ouviu falar, vou te contar quem é essa pequena. Ela é filha do Ceará e da Mirela Santos. A Mirela, que foi muito tempo ali, né, casada com um latino. Tá aí, ó, os dois junto com essa coisa linda. Eu sou apaixonada pela Valentina, sabia? Cheia de personalidade, hein? É, eu vejo sempre os vídeos da Valentina na internet, eu me amarro nela, gente. Em 2017, um vídeo no qual ela perdia a paciência com uma boneca que falava viralizou na internet. E aí a Valentina tava expondo mesmo, sabe? O senso de humor dela e tudo. E aí muitas pessoas começaram a acompanhar a Valentina, que tem quatro aninhos, né? O pessoal começou a seguir ali pelas redes sociais e tudo, da Mirela, do Ceará, pra acompanhar um pouco mais da vida da Valentina e acabam, morrem de tanto rir, como eu, por exemplo. E aí ontem ela apareceu vestida de Mulher Maravilha, correndo pela casa com uma fantasia, né? Da Mulher Maravilha e tudo. E aí ela pedia pro pai dela gravar. Depois ela chamou a atenção do pai e começou a balançar a cabeça e jogando cabelo. Você não tá entendendo o que que ela imitou, gente? É coisa mais linda. Bora ver? A gente tem vídeo. O que que é isso? Mulher Maravilha ou a Joelma? A Joelma do Calibre. Como é que ela faz? Cuidado só com a Quina, minha filha. Cuidado com a Quina, minha filha. Tá linda. Vai dormir, vai. Boa noite. Dá um beijo do pai. Isso antes de dormir, né? Imagina. Vai dormir, vai, minha filha. Vai dormir, pelo amor de Deus, que eu tô com sono, né? Gente, ela é muito linda, sério. Quem puder, sigam a Valentina Muniz. É o Instagram dela. Acho que é Valentina Muniz de real. Uma coisa assim, eu sigo também. É a coisa mais linda. Eu me divirto. Eu me acabo de rir da Valentina. Ela é muito linda. Tá desmagada de tão pouca lá. Meu Deus do céu. É cada criança inteligente agora que a gente até se assusta, né? Não é, gente? Eu fico chocada com essas crianças de hoje em dia. Eu fico admirada com o que eles dizem nos vídeos. Olha. Então, ó, seguinte. Daqui a pouquinho tem mais de olho nos famosos, mais brincadeira pra você. Daqui a pouquinho o Mica também vai pra cozinha, que tem receita gostosa. Mas agora, chegou o momento de falar de autoestima, falar de saúde. Então, você que tá em casa já sabe do que eu tô falando, né, meu povo? Tô falando de Sheila Cintas Modeladoras. E a gente sempre fala aqui sobre as cintas, né? Sobre a quantidade de barbatanas que não enrolam, que você pode usar em casa, no trabalho, na balada, no seu treino. Só que agora, a gente quer falar pelo ponto de vista de uma profissional. Sobre os benefícios pra saúde. Por isso, a Soraya Lima vai contar agora pra gente. Diz aí, Soraya. Olá, eu me chamo Soraya Lira. Sou professora do curso de tecnologia estética e esteticista. Hoje eu vim aqui falar pra vocês, como profissional de estética, o porquê de utilizar Sheila Cintas. Sheila Cintas é muito indicado em modelagem corporal e auxilia também nos tratamentos estéticos. Então, com o uso contínuo de Sheila Cintas, você adquire uma modelagem da silhueta, um acinturamento melhor. Por quê? O nosso corpo, ele é formado por tecido gorduroso. Então, ele precisa de uma educação postural. Essa educação, você consegue adquirir com o uso de Sheila Cintas. Use cinta de qualidade. Com a saúde não se brinca. Use Sheila Cintas. Obrigada, Soraya. Tá aí, olha, recadinho tá dado, hein? E tem mais. Diferente de outras cintas do mercado, Sheila Cintas possuem barbatanas de qualidade, que não deformam, tá, gente? Inclusive, te ajudam a manter uma postura mais correta. Vão te auxiliar ali no pós-operatório. Ou seja, modelar a cintura é bônus, né, meus amores? Sheila Cintas é pra todos. Experimenta que eu tenho certeza que você vai amar. Você pode entrar em contato também através do número que aparece aqui na sua tela. 993892226. E é claro, fica por dentro de tudo. Segue também o Instagram, arroba Sheila Cintas. Não perde tempo, viu? Use já as suas Sheila Cintas modeladoras. E olha, agora mudando um pouquinho de assunto, a gente vai pra aquela parte aqui do programa que é uma delícia. Olha só o que tá aparecendo na sua tela. Hoje, a Mika vai ensinar junto com a nossa convidada do dia um molho pesto amazônico. Não é isso, Mika? É isso mesmo. E levo o nome de amazônico porque tem produtos aqui da nossa região. Ou seja, vai ser muito simples de você fazer que vai encontrar bem fácil os ingredientes. Vamos começar, então, a aprender a fazer esse molho pesto amazônico. Pra isso, eu vou receber aqui a Perla Gomes Achef, que tá aqui com a gente. E foi quem adaptou essa receita pra ficar com sabor amazonense, né? Seja muito bem-vinda, Perla. Obrigada. Deixa eu deixar você aqui desse lado, perto do nosso fogão. E eu fiquei impressionada, Perla, pela quantidade de ingredientes. A gente tem ali cinco ingredientes? Cinco. É simples. É um molho super prático, né? Ele vai com várias coisas. A gente vai fazer aqui e vai colocar ele numa massa. E vamos colocar ele por cima de um filé. Mas ele pode... Como ele é pronto, né? Bateu ali, triturou, ele já tá pronto pra ser consumido. E ele pode guardar na geladeira, ele pode... Dura, ele tem uma durabilidade muito grande. Ah, pode guardar por muito tempo? Pode, pode, pode sim. Então pode fazer hoje pra comer no final de semana também. Ou ir consumindo aos poucos, né? Sim, sim. Você pode fazer uma quantidade maior, se quiser, deixar na geladeira. E aí vai comendo de pouquinho. E a gente... Ele também pode ser comido como um aperitivo. Uma torradinha, um palitinho. Fica gostoso. Olha, pra você de casa entender, a gente tem aqui os cinco ingredientes que vão aí no molho pesto. Pra vocês verem como é simples. Olha, aqui tem um dentinho de alho. Aqui você tá usando castanha da Amazônia, né? Que é a nossa castanha do Pará, que algumas pessoas preferem chamar. Aqui tem o quê? Um queijo ralado. Que você comprou o pedaço e ralou, mas pode comprar o de patatinho, né, Pé? Pode, pode também. E aqui o manjericão, gente. Que não é um tempero caro. Muita gente até planta em casa o pézinho de manjericão. Tem uma amiga que tem uma torceira já. Eu posso te dizer que esse daí veio da minha auto. Olha que coisa boa. E não é caro também se você for comprar no mercado. Um isopozinho com um maço ali de manjericão, custa R$2,00, R$2,00 e pouco. Você consegue comprar e vai usar bem menos. Vai, né, guardar um pouquinho do manjericão pra comer depois. Vamos lá então, Perla. Explica pra gente como é que a gente começa o nosso molho. Bem, vou pegar um processador. Aqui, bem, a gente vai usar um processador, mas pode fazer um liquidificador também, tá? Não tem problema. A gente vai colocar tudo direto aqui. O manjericão, as castanhas. Olha que coisa simples, já vai tudo aí. Já vai tudo aqui. O dentinho de alho. O alho fica muito a gosto também. Se você gostar de muito alho, coloca mais. Mas um é suficiente pra essa quantidade que a gente colocou aqui. O queijo. Ah, é bom. Você ralou grosso o queijo, mas nem vai fazer diferença, porque vai bater mesmo, né? Vai, vai bater. Então, você que tá em casa e tá vendo, eu não tenho processador em casa ainda. Tava até comentando com a Pela, que eu vi uma promoção e já comprou pra mim. Mas agora já nem sei mais se precisa. Porque olha só, pode fazer... A maioria das receitas que você faz no processador, você faz também no liquidificador, viu gente? Essa receita mesmo pode usar o liquidificador tranquilamente, né? Pode, pode. E o mais importante é que você consiga triturar tudo, ficar uniforme pra na hora que você for consumir não ter muitos pedaços. Ok. Tá? Vamos lá. Vamos tampar. Vamos colocar aqui. Deixa a copa. Vamos lá. 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 Tava barulho? Então vamos explicar aqui o que você falou antes, porque a gente tava em dúvida se o barulho... Em questão de sal, a gente tá usando o queijo provolone, parmesão, desculpa, e ele já tem um pouco de sal. Tem bastante. Então eu não coloquei sal aqui, mas fica a critério. Se você gostar de um pouco mais de sal, coloca mais um pouquinho. Agora, uma dúvida que eu tenho é quanto é a consistência dele. Então... Esse daqui a gente tá vendo que ele ficou bem assim, né? Ficou uma paixinha, né? Bem paixinha, mais grossinha. Ele tem que ficar mais líquido ou mais grossinho mesmo? Não, ele fica assim mesmo. Se quiser colocar... Vamos colocar um pouquinho mais de azeite. Pra ficar mais líquido. Até porque o pessoal que tá chegando agora, que ficou interessado em fazer o molho peixe, de repente vai usar liquidificador, e se tiver mais líquido, o liquidificador fica mais fácil. É, mais fácil. O processador, isso aqui, se tiver um mixzinho, aquele mix comum de fazer, mix shake, faz também. Também serve. É, rapidinho. E é interessante, pra você de casa, que quer fazer seu molho peixe amazônico aí, é a dica de que o liquidificador, acho que até vai mais rápido, né? Ele tritura, eu tenho a impressão que ele tritura mais rápido. E aí você escolhe a consistência, né? Você quer que mais pedacinhos, cabelinho... É, porque aqui ele vai ficar com aquela crocância da pastanha. Hummm, então acho que eu gostei mais assim. Acho que ninguém vai achar ruim não, né? Mas tudo bem. Tô achando que eu gostei mais assim. Bem, vou só tirar essa lâmina, pra gente não se cortar. Vem daqui que eu levo, ó. Bota aqui. Bem, aqui, eu já trouxe uma massa pré-cozida. Então, vamos só colocar pra gente ter uma ideia de como é que ele vai se comportar numa massa. A massa pré-cozida, cozida água e sal. Normal. Aldente, né? Aldente. E aí, gente, eu não acredito, já virou molho. Já tá pronto. Nada de fazer molho branco, molho vermelho. Não precisa. Ele acompanha perfeito. Inclusive, assim, lá em casa, sabe? Ele fica na geladeira e ele vai com arroz, vai com macarrão, vai com pão, vai com tudo. Agora, me diz uma coisa. Quanto tempo eu deixo na geladeira? E é na geladeira ou eu congelo esse molho? Posso congelar também? Olha, pode congelar também. Mas na geladeira, vou te dizer que pelo menos 20 dias, tranquilo. Eu acho que até mais, porque não tem nada pra deteriorar, né? É porque a gente fica imaginando que o manjericão, como é verdinho, né? Pode passar. Não. Mas eu acho que a gente acaba conservando. Conserva, conserva. Mas é assim, eu te garanto, vai fazer isso aqui, não vai durar nem o final de semana. Vai acabar rapidinho, rapidinho. Você vai logo descobrir maneiras novas de comer aí o seu molho peixe com alguma coisa. Torradinha, você deu ideia? Tem um macarrão. Pode jogar por cima de uma carne no peito de frango, vai ficar bom, né? Fica bom. Eu acho que peito de frango é uma coisa meio sem graça, mas jogando por cima, eu pergunto. Tá vendo que a massa aqui já tá pronta pra consumir? Aqui você trouxe uma sugestão pra gente, como consumir, né? Esse não é canal. E aqui você colocou, tá pronto pra consumir. E eu vou te dar agora uma nova ideia. É selar uma carne e a gente pode servir por cima da carne. O filé, por exemplo, que é uma carne que é saborosa, mas ela não tem gordura. Então não tem problema você usar um molho com gordura. Entendi. E aí não precisa nem encher muito de tempero essa carne, né? Nada. É só mesmo o azeite e um salzinho. Porque aqui já tá super temperado. Bom, enquanto a perna aquece ali a frigideira pra passar a nossa carne, a gente vai passar aí os ingredientes do molho pra você que tá em casa, ok? Olha, ela tá só colocando o azeite, vou esperar esquentar, então a gente não vai perder muito da nossa receita, não. Vamos lá? Pra fazer o molho pesto amazônico, você vai utilizar aí manjericão, 50 gramas de folhas de manjericão, vai utilizar também castanhas do Pará, 5 castanhas já são suficientes. 100 gramas de queijo parmesão ralado, é um pacotinho daquele maiorzinho e também vai levar, vai usar um dente de alho e uma xícara de azeite. O azeite você vai medindo pra ver a consistência que você quer. Além disso, tem sal a gosto e aí pode usar também uma pimentinha do reino ali, aí depende do sabor e do gosto aí da sua família, como é que vocês gostam aí na sua casa, tá certo? Bom, esses ingredientes que você viu foram poucos. Muitas vezes até você tem em casa. Dá uma olhada no armário, de repente tem um queijo ralado lá, manjericão, você compra baratinho, R$2,00, R$2,00 e pouco. Você consegue comprar o isoporzinho com manjericão e aí você já faz essa receita aí pra janta? Tá. Olha só o nosso filé, pode ser uma carne mais simples também? Pode. Você passou sal, Perla? Não, não. Porque carne não se salga antes de selar, porque senão ela desidrata. Então aqui a gente vai esperar ela só dar essa seladinha, vai virar e aí a gente joga o salzinho. É legal isso, porque é um minutinho de cada lado e pronto, né? Sim. Pra quem não sabe passar bife ou em casa, esse segredo é bem legal, porque não solta água da carne. Um minuto de cada lado selou de um lado, que a gente chama selar, que é justamente pra ela não ficar soltando água de cheiro. Às vezes no estrogonofe, esse é o pulo do gato do estrogonofe, né? Se você coloca tudo junto, mistura, solta aquela água, a carne fica dura. Então o ideal, porque enche de tempero antes, né? Bom, eu vou pegar aqui logo o meu talher, que eu tô muito interessada nesse gato. Uma carninha, essa hora da tarde, vou te contar aqui. Faz mal ninguém não. Uma boa opção, né? Olha, e daqui a pouco tem também uma sobremesa que é um docinho muito saboroso pra você e que tem nome italiano, parece bem complicado, mas não é facinho de fazer, viu? Com gelatina, creme de leite e uma frutinha vermelha, você consegue fazer aí na sua casa, né, Perma? Como é o nome da nossa sobremesa? Panacota. Panacota, qualquer italiano, por isso que tem esse nome chique, mas é bem facinho, você vai ver. Aí a carninha depende do que a pessoa prefere, né? Vai depender muito do ponto que você vai querer a sua carne. Eu, por exemplo, aprendi a apreciar ela ao ponto, pra mal não rola não, mas ao ponto ainda vai. É, a maioria das pessoas não gosta muito dela bem passada, fica com receio, né, da carne, mas você sabendo a procedência ali é bem legal. Gente, então vocês já sabem. Mas que fica saboroso. Deixa eu dar um recadinho pro pessoal de casa aqui, que hoje a gente tem o Mzinho, de vez em quando tá aparecendo aqui no seu vídeo, então fica ligado, você pode ganhar 50 reais no final do programa, viu? Já ouvi o barulhinho dele agora, não sei quantas vezes apareceu, mas já ouvi o barulhinho. Então você fica ligadinho no magazine, que no final você pode ganhar 50 reais, mas tem que ficar, ó, de ouvido e de olho ligado pra saber quando o Mzinho de magazine aparece aí na sua tela e você vai contabilizando tudo, tá certo? Pra eu acertar de primeira, é lógico. Bem, eu vou deixar o filé dourando um pouquinho, enquanto isso a gente vai colocar a massa aqui. Deixa eu pegar isso aí, pra cá. Olha, então você aprendeu a fazer o molho pesto amazônico, que aqui a Perla usou, colocou no macarrão, mas que você pode usar também na torrada e de diversas outras formas aí na sua casa. A gente olha assim, gente, você imagina o sabor que fica o molho pesto, o gostinho do azeite, né? E do manjericão já dá um super sabor. Você imagina com a nossa castanha do Amazonas. Olha, uma outra coisa, assim, tem muita gente aqui que viaja pra Fortaleza, por exemplo. A castanha de caju também fica ótima. Você vai adaptando dependendo da região. A receita original, né, o pesto genovese, é feito com pinóleo. Aqui na nossa região, é difícil de achar. E se você achar, caríssimo. Então, assim, a gente tira. Dá pra substituir. A nossa castanha é uma delícia, né? Não precisa não. Perla, esse pequenininho aí, pra mim, já rolou um sentimento aqui. Eu já gostei dele. Então, vamos lá. Vamos lá? E assim, pra finalizar, aqui, a gente pode colocar um salzinho agora. Então, ele vai bater o sabor. E aí, vamos colocar um pouquinho de pesto, né? Que é o nosso... Olha só, gente. Vai com frango, vai com carne, vai na massa. Você pode aí inventar com o seu molho pesto e deixar a sua comida muito mais saborosa. Vamos lá? Você no pãozinho do sanduíche também, chega de noite em casa. Deixa eu tentar pegar aqui. Pronto a carne, depois eu pego na carne, tá? E aí, aprovado? A gente já disse... Olha, depois eu comprei esse macarrão aqui. A gente já disse pra Natália que o outro fica aqui pra ela. Gostoso demais, gente. Imagina o sabor. Gostei das duas formas. Em cima da carne, eu só imaginei com frango, não imaginei com carne cartão bom. E com o macarrão ficou maravilhoso. Perla, você continua aqui com a gente. Muito obrigada. Tá bom? Daqui a pouco você volta pra ensinar a nossa sobremesa, tá bom? Ok, pode deixar. E olha só, a gente tá recebendo um convidado aqui. Natália Nascimento, quem é que tá chegando aqui no nosso estúdio? É verdade. Olha, pra você que tá em casa, fica ligadinho, porque agora é com muita honra que eu recebo mais um cozinheiro do dia do The Box, que é o nosso reality de culinária aqui da TV Acrítica. E hoje ela já está por aqui. Fátima Cristina, pode chegar, dona Fátima. Seja bem-vinda ao Magazine. Tá, Renate. Ela que foi a vencedora, gente, do programa de quinta-feira. Fica aqui à vontade com a gente. Sente aqui no nosso sofá, dona Fátima. Mika, chega pra cá também pra gente conversar. Fica aqui à vontade com a dona Fátima. Você. Um prazer muito grande, tá? Poxa. Prazer em estar com vocês. Prazer é todo nosso, dona Fátima. E mais uma vez na apreensiva, né? Como é que foi lá no programa? Tudo bem? Foi ótimo. Foi maravilhoso. Uma experiência única, tá? E foi um prazer, assim, muito grande conhecer todos. Olha, que legal. Muito bem recepcionado. Foi, assim, maravilhoso. Que bom a gente ficar muito feliz, viu? Pra você que tá em casa, a gente vai te mostrar agora um resumo do programa da última quinta-feira e relembrar também os melhores momentos dessa disputa. Vamos ver. Eu sou Fátima Cristina, tenho 65 anos, sou amazonense e atualmente sou autônoma. Eu comecei a cozinhar com a minha mãe, né? Ali na cozinha, vendo lá fazer uma coisa e outra. E toda a vida fui curiosa e foi fluindo. A minha estratégia é mais um desafio de mim mesmo, entendeu? Saber até onde eu posso ir também, né? Olha, meus amigos, eu tô indo pra ganhar, viu? Vocês se preparem. Mas que vença melhor, né? Eu quero convidar pra nossa cozinha hoje do The Box, Marcos Pompeu. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bem? Com licença. Então vamos, então, revelar quais são os ingredientes que ele escolheu pra esse primeiro desafio. Oh! Vocês têm 50 minutos. Valendo! Dona Fátima pode continuar trabalhando aqui, não quero lhe atrapalhar. O que tá na panela de expressão? O peito do pato? O pato. E aí, o que mais que a senhora já decidiu que vai preparar e como? Eu vou fazer uma farofa e um pato assado de panela de expressão e o resto é surpresa. O resto é surpresa, então. A senhora já usou especificamente o peito de pato antes pra alguma receita? Não. Primeira vez, né? É, primeira vez. E aí, o alho-poró, a framboesa, a senhora ainda tá... Eu tô perdida. Sem samba. Olha, a framboesa, ela tá congelada, tá? Mas aí você pode, né, colocar na panela, ele tem que ter rapidinho. E o alho-poró, ele é um temperinho. E a senhora pode utilizar pra dar sabor a qualquer prato aqui que a senhora for preparar. De preferência, essa parte aqui, ó. Tá? Do cálculo. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada, obrigada. Três, dois, um. Acabou, mãos pra cima. Tempo encerrado pra esse primeiro desafio. Explica pro Marcos, pro chefe, como é que a senhora preparou esse prato. Chefe, eu vou ser sincera. Eu nunca tinha feito a pata. A farinhazinha você fez na panela, né? É. Como farofinha. É, a farofinha inteira. E o pato como se fosse uma... Um fusível na panela de pressão mesmo. Isso. Tá diferente. Eu acho que deve estar muito saboroso, porque ela colocou bastante tempero também. Olha que curioso o pato dela, vou comer de novo. E o Felipe foi o vencedor, Marcos, né, o nosso convidado de hoje, fez aí essa decisão. E o vencedor do primeiro desafio tem uma vantagem nesse segundo desafio, que é o decisivo. É o segundo desafio que diz quem vai levar o título de cozinheira do dia e o cheque de dois mil reais. As caixas são as seguintes. Nordestina, Gaúcha e Mineira. Qual caixa você quer que o Erilson utilize? Gaúcha. Gaúcha. E pra dona Fátima? Tem ainda a Nordestina e a Mineira. Hum, a Mineira. Mineira. Tem carinha de Mineira. Então você fica com a caixa nordestina, certo, Felipe? Certo. Todo mundo me olhando, vai. Atença. Vamos lá. Mude a atenção pra ali, ó. Senhora, olha, eu não gosto quando ficam os olhos voltados pra senhora. Ai, não, e é muito olho. Dona Fátima é tímida. Uai, dona Fátima. Eu sou tímida, muito tímida. Me conte aqui da sua cozinha mineira. Olha, minha cozinha mineira tá assim, uma polentazinha aqui, de leve, né? E um franguinho com quiabo. Pronto. Ah. Pronto. Descobriu, né, que o quiabo é o ponto fraco do Marcos. Sim, é isso. O quiabo, né, primeiro eu refuguei bastante cebola, depois coloquei o alho. A polenta, né? Polenta. Feita no caldo do sazon, né? E finalizado com queijo. Temos uma difícil missão aqui. Muito. E o vencedor ou vencedora do desafio de hoje é... Dona Fátima, vem pra cá buscar o seu troféu. Parabéns, olha só. Parabéns, viu? Gente, em primeiro lugar, eu quero falar pra todos vocês que esse é meu presente de aniversário. Ah, é. Que fofa. Ela é muito fofa. Quando foi seu aniversário? 4 de setembro. É, tem quase um mês aí, mas tudo certo. Parabéns, então, atrasado, bastante atrasado, né, Nuna Fátima? Não, mas tudo é válido. Tudo é válido, inclusive esses dois mil reais aí pra gente gastar na festa. Bora lá. Agora, eu acho que uma coisa contribuiu pra ela ganhar, a torcida, porque parece que é grande lá na casa dela. Você tem quantos filhos? Oito. Oito filhos. Mas eu tenho uma torcida imensa. Olha só, tá vendo? Acho que a pessoa chega lá se sentindo mais segura, né? É, eu acho que sim, ajuda, né? E quando a senhora voltou pra casa, como é que foi essa repercussão? Olha, na minha rua, eu acho que todo mundo assistiu. Que legal. Aí, no dia que passou a filmagem, aí só me chamava de famosa. Ah, virou famosinha, Nuna Fátima. Qual que é o seu bairro? Eu moro no Parque 10, tinha ido lá. Lá no Parque 10. Próximo do Veneza. Daniela. Aí eu falei pro povo, né, tem que aproveitar e chorar esse... Momento, né? Esse momento, olha. Isso não é porque é passar rápido, né? Quantos anos a senhora tem, Duna Fátima? Meia cinco. Meia cinco. E a senhora já tinha participado de alguma coisa que a senhora tava tão solta lá? Nunca. Não? Nunca. Na primeira vez. E aquele pato, hein? Aquele pato complicou um pouquinho, né? Aquele pato... Mas eu já tava no fogo, né? Tinha que me queimar. E aí veio a comida mineira, que ela já contou pra gente que tem um parente na casa dela que é mineiro, né? É, eu, meu gente. E aí veio logo a ideia de fazer... É, minha filha faz um pato com um fiabo muito gostoso, aí eu fiquei lembrando, né, como que ela trabalhava, mas eu ia aqui. Agora sim, quais foram os momentos mais difíceis pra você nessa parte da competição? Porque você falou que não tava nem um pouco nervosa. Não, não fiquei nervosa. Então teve algum momento que você considerou que foi difícil? Olha, Nath, eu vou te falar, difícil não. Apreensiva, sim, da caixa. Pra saber o que que tinha ali dentro. Foi o único momento que eu fiquei assim, apreensiva e curiosa. Mas com sinceridade mesmo. Mas tirou de letra, né? Eu acho que deve ser, né? O coração deve ficar na mão, você não sabe o que que tem naquela caixa. É, não tem como, né? É curiosidade todinha na caixa. É verdade. E a senhora tinha assistido alguém, os outros episódios, assim, pra ver como é que as pessoas se saiam? Todos, eu não perco, eu não perco nenhum. Então a senhora ficava analisando, né? O esquema, a estratégia do esquema. Foi muito bom não ter sido uma das primeiras, né? Foi ótimo porque eu fui vendo como é que era o esquema. Que legal. Agora, dona Fátima, conta pra gente, assim, como a Mica perguntou, né? Primeira vez que você participou de um programa de televisão, enfim, de um reality show. Qual é a experiência que você pode falar que você levou com você, depois de ter participado? Ótima, ótima. E se aparecessem outras, eu... Mete a cara e vai. Olha, olha, parabéns, tá vendo? Ela tinha falado que a filha, né, disse assim, minha mãe, você é muito carajosa, como é que você vai participar e tudo. E ela, não, agora eu já tô lá, agora eu vou. É, tem que ter medo. Depois que eu fiz a inscrição, eu sabia que tinha que participar. Veio, participou e ganhou. É. Que legal. Eu não entrei pra pisar em ninguém, entendeu? Eu entrei pra competir, pra me desafiar. Eu acho que foi um desafio meu, né? Pela minha idade. Legal, que legal. Porque você entra, você se desafia. É. E pra mostrar realmente pras pessoas que não tem realmente esse negócio também de idade. Não. Que você pode participar de qualquer programa, de qualquer, é, ah, vou fazer academia, vou malhar, vou estudar. De qualquer coisa que você queira, independente da sua idade, porque a idade tá aqui, ó. E como eu falei, ainda há pouco pra dona Fátima, que dá vontade de levar ela lá pra casa de tão fofa que ela é, gente. Super carismática, simpática. E isso é muito bacana, viu, dona Fátima? Obrigada, por isso eu sou fã. Sou fã da dona Fátima, já. Obrigada pela participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada, tá? E participo mais vezes. Venha ganhar mais prêmios aqui. Tá vendo ela vir na cozinha qualquer, né? Obrigada, gente. Parece que depois que passar o reality, né? Faz, amiga. E aí, gente, alguma receita gostosa. Ótima ideia. Vou dar sugestão. Então, vamos lá. A Nath vai dar um recadinho. Eu vou ficar aqui com ela, tricotando um pouco, pra ver se eu aprendo alguma coisa da cozinha dela. Tá aí, depois você conta pra gente. Obrigada. E olha, você sabe, né, que aqui no nosso programa tem fofoca dos famosos, tem prêmios e tem também informação. Por isso, agora, eu vou ao vivo, direto pro estúdio do Cidade Alerta Amazonas, saber quais são os destaques dessa segunda-feira. O que é notícia aqui na nossa cidade, o que é notícia nos municípios, nos interiores. Vou conversar com ele, Mário Cesar Filho. Muito boa tarde. Boa tarde, minha amiga Nath, Mika e a Dália tá aí? Dália também. Hoje a Dália não tá. 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 Ele tá em casa assistindo a gente. Ah, então tá em casa. Boa tarde, viu, Dália? Você que tá em casa. Tá se recuperando. Então que volte logo. E, logicamente, sempre um prazer participar aqui do Magazine, né? Lógico. A honra é toda nossa, Mário. Me conta uma coisa. Primeiro de tudo, antes da gente começar conversando, sabendo dos destaques aí de Cidade Alerta. Conto duas. No seu fim de semana. Sim. Você dançou muito funk? Dançei funk. Rapaz, tu tá me saindo um ótimo dançarino, hein, Mário Cesar Filho? Eu dançei funk, só que não. Só que não, né? Só que não, brincadeirinha. Doçou um funk lá na tua casa com a tua esposa, né? Ela mandou, Mário, vem cá, limpa aqui. Aí sim, em casa com a esposa é o funk, é funk, é forró, é bolero, é tudo. Então, é isso, bora. Tá sério. Mário, conta pra gente, então, o que você traz de estar aqui hoje no Cidade. Olha, Nath, o que é que aconteceu? Três homens foram presos e um menor apreendido. O que é que eles fizeram? Estavam cometendo arrastões lá no bairro Cidade Nova. Esses aí, olha só, o que tá de costa, logicamente, é o menor e os outros três jovens. O da direita, que parece ser um pouco mais velho que os outros. O que é que eles fizeram? Cometeram arrastões, como eles aparecem nesse vídeo aí, ó, que você vai vendo aí no mercadinho, tudo, tocando o terror. Só que o que é que aconteceu? Eles levaram o celular com rastreador. O dono do celular com rastreador foi lá na delegacia, registrou um boletim de ocorrência e aí a polícia chegou nos suspeitos, fácil, 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 que estavam já no centro de Manaus e, com certeza, viu, Nath, você que acompanha o magazine, eles iriam vender esses celulares naqueles cantos lá que tem, que a gente sabe que tem aqui, em que as pessoas compram celulares sem nota fiscal, que justamente pode ser produto de roubo ou furto, né, que acontece, que a gente sempre mostra aqui. Então, quer dizer que o dono conseguiu recuperar através do rastreio do telefone. Hoje em dia, né, graças a Deus, a tecnologia tá muito avançada e a gente tem, né, essas possibilidades mesmo no celular. Agora, você sabe, Mário, que você, contando aí essa notícia, me lembrou de um caso. Eu fiquei sabendo de uma moça que comprou um aparelho de telefone pela internet. Sim. E aí ela foi até o local, o rapaz entregou o aparelho pra ela, pegou o dinheiro e falou assim, eu tenho aqui, eu tô apressado, não sei o que, tá aqui o aparelho com a qual é dúvida, me avisa. Tá bom. Quando ela foi ligar, o aparelho tava bloqueado, ou seja, era um celular roubado, que eles acabam vendendo e enganando as pessoas. E aí o proprietário foi lá, né, ligou, né, com o número do PIN, aquela coisa, e bloqueou o celular. Pois é, justamente, tava bloqueado. Quando ela tentou ligar o celular, não funcionava. Conclusão da história, comprou um celular que não funcionava, ou seja, provavelmente era de algum furto. E aí eles acabam ganhando muito dinheiro com isso. Pois é, ficou, é como dizia meu avô, você comprar coisa meio suspeita assim, sabe? Você comprar coisa meio suspeita assim, dá três anos de azar, meu avô dizia assim. Então, ouvia das dúvidas. É, tem que ficar muito alerta em tudo que você for comprar, principalmente pela internet. Às vezes a pessoa vai lá também, é uma pegadinha, já sabe que você tá ali com dinheiro, passa um na moto, pega teu dinheiro, furta, pronto, já foi. Eu quero contar, viu, Nath, que quem compra um celular, sabendo ou não, né, que é produto de roubo, né, oriundo do roubo, o que é que acontece? Se o proprietário encontrar e denunciar, a pessoa que comprou vai responder pelo crime de receptação. Justamente. Então, é importante, vai comprar o celular, compra na loja, com nota fiscal, com tudo direitinho, que é melhor que depois você não vai ter dor de cabeça, não é verdade, minha mãe? É, ou então saber mesmo a procedência, né, se for de alguém que você conhece, um celular que tá ali semi-novo, poxa, amiga, eu quero, e aí conversa. É muito complicado, viu, gente? Inclusive, da legacia aí, né, de crimes na internet, tá cheia, todos os dias tem lá alguma coisa, alguma ocorrência, então tem que ficar muito ligado. Ô, Nath, você já viu falar no ladrão-aranha? Ladrão-aranha? Não. Como é que é isso? Ele escala a parede? Como é? Olha, olha, na verdade, ele é uma aranha, porque ele fica todo abaixadinho, assim. Daqui a pouco você vai ver, viu, Nath, o vídeo que nós vamos mostrar no Cidade Alerta Amazonas, pra você ver, ele entrou numa loja, no Cidade Nova, isso, o criminoso, né, o ladrão, entrou, só que aí tava tudo escuro, mesmo assim no escuro, ele achou que se abaixando e andando assim, bem como se fosse uma aranha ele ficou assim, sabe? Ele achou que ninguém ia ver, mas aí a câmera de segurança tava lá filmando tudo, filmando tudo e, logicamente, como vai aparecer aqui no Cidade Alerta Amazonas, é bem provável que daqui a um tempo ele esteja vendo o sol nascer quadrado, viu, meu amigo? A casa caiu, o gosto é assim, lugar de bandido é atrás das grades, adoro quando isso acontece, viu, Mário César Filho? Muito obrigada pelas informações, então até daqui a pouquinho no Cidade. Tô lhe aguardando, viu? Você sabe, né? Já sei, já sei. Um abraço, amiga, um abraço, Mica. Um abraço, Mário, até já. E olha, você que tá em casa, não sai daí não, não muda de canal, a gente vai pra um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta mostrando pra você as ações solidárias pro Dia das Crianças, que tá chegando, viu, dia 12 de outubro. E é claro que também tem muitos prêmios, inclusive você já pode ir ligando aí pra gente, 21, 23, 10, 20 e hoje tem também a brincadeira do De Olho na Tela. Fica ligado em quantas vezes o Emizinho vai surgindo por aqui, tá bom? Magazine volta rapidinho logo depois do intervalo, sai daí não.